O governo de Minas lançou uma ferramenta essencial para os estudantes do terceiro ano do ensino médio e do segundo e terceiro períodos da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Estou falando do aplicativo Estudo Play, que você vai conhecer agora na reportagem. Balança isso, Estudo Play. A ferramenta está disponível para todas as escolas da Secretaria de Estado de Educação. O Estudo Play vai auxiliar os alunos dos terceiros anos do ensino médio e do segundo e terceiro períodos da Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Na plataforma vocês terão acesso a ferramentas exclusivas para vocês trabalharem e estudarem para o Enem. Existe uma possibilidade lá que eu amo, que é a correção de redação. Aproveitem essa ferramenta para que você tenha sucesso lá no finalzinho do ano no Enem, uma prova tão importante para o ingresso no curso superior. Se você é estudante, o seu número de matrícula é o login e a senha. Se você é servidor, professor, você também tem direito a ter acesso. O MASP é a sua senha e o login. Nesta escola de Governador Valadares, cerca de 150 alunos do ensino médio e do EJA vão ter acesso à ferramenta. E o primeiro contato com a plataforma animou a Débora. Ela já elegeu até o que mais gostou de conhecer na plataforma. O nosso ensino técnico tem menos aula dessas matérias que vão cair no Enem, tipo biologia, matemática. Então isso acaba compensando. Então é um avanço, é uma nova tecnologia que vai ajudar muito. Vai ajudar muito mesmo no nosso aprendizado com outras coisas, além do curso técnico, que também é uma vantagem. O Estudo Play vai funcionar como um suporte na preparação para o Enem. O exame é um trampolim importante para que alunos da escola pública consigam uma vaga em universidades. É o caso do Emanuel. Ele conta que a expectativa para o exame aumentou com a nova ferramenta. Esse ano eu estou muito empenhado para fazer o Enem. Eu e meus amigos, esse ano a gente viu as notas do ano passado, só nota boa. E a gente pensa em se esforçar, em trabalhar, trabalhar junto. O Abílio, ele ajuda bastante no Enem, mas esforço nunca é demais, né? É sempre bom a gente se esforçar um pouco mais e trabalhar mais, estudar mais e procurar novos métodos de estudo. E o Abílio é ótimo nisso, sempre tem coisa nova para a gente aprender aí, coisa nova para nos ajudar a estudar. E isso acaba nos inspirando, sabe? Nos ajudando e eu estou com um presente muito bom para o Enem desse ano. Para estes estudantes, o celular é um amigo inseparável ao longo do dia. O aparelho é muito utilizado para estudos e agora também vai poder ser utilizado para acessar a ferramenta Estudo Play. Com o auxílio da inteligência artificial, a expectativa de sucesso no Enem 2024 é ainda maior. A gente percebe o movimento da secretaria com as novas tecnologias, né? Criando aí através desse instrumento, desse aplicativo, acessível ao celular dos alunos, que é uma ferramenta que eles já usam e agora voltado mais para o estudo. A gente teve a oportunidade hoje aqui nessa escola de entrar com os meninos, tanto na plataforma quanto no aplicativo, no celular deles, através da senha, né? Do número da matrícula de cada um. E eles puderam estar conhecendo a ferramenta para melhor usar. E a gente vê que os meninos demonstraram uma curiosidade e já validaram para a gente que a ferramenta é boa e que vai auxiliá-los para a preparação do Enem aí. O Estudo Play disponibiliza videoaulas, simulados, relatórios individuais de desempenho e outras ferramentas que vão auxiliar a monitorar o desempenho dos estudantes. Um dos destaques da ferramenta é a correção de redações, que sempre geram expectativa no Enem. Uma das vantagens dessa ferramenta é que a inteligência artificial é capaz de ler a letra manuscrita. Então, esse é o grande diferencial. Basta que o estudante redija o seu texto no formato do Enem, né? Então, ele respeita as linhas, a quantidade, o tamanho da letra e depois ele bate uma foto no aplicativo e em poucos segundos essa redação é corrigida, já trazendo as cinco competências da redação do Enem, indicando possibilidades de melhoria, trazendo indicações de livros e filmes que podem complementar o assunto que foi abordado ali, desenvolvido. Então, a gente entende que essa é uma ferramenta que vai potencializar bastante as habilidades de escrita dos nossos estudantes. E com essa nova ajudinha, agora é só se empenhar nos estudos e fazer construir o sucesso na prova do Enem. Eu quero tirar um notão, né? Para expor no Instagram do Abílio e falar que eu sou das melhores. A tecnologia ajudando aí, né?